A CIDADE NOVA 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 mudar a nossa vida, e todos nós sentimos hoje, a sociedade está podre, porquê? Porque nós, as nossas famílias não fazem nada, e o esquerdo não pode ser, é um movimento, e com o movimento tem que andar, eu não digo mais nada, muito obrigado por estarem aqui, gostei muito, e pronto, espero que sim, e vou trabalhar mais para que seja melhor ainda. Muito bem, muito bem, muito bem. Bem, o chefe Almerindo disse que este ano este ano este ano a trabalhar na organização deste encontro anual, dos atuais e antigos escutas, a organização fez-se essencialmente por aquelas três pessoas que ali estão, o chefe Dimas, o chefe Almerindo e o chefe Paulo, juntamente com o chefe João Martins, atual chefe de agrupamento, aqui do agrupamento 181. O chefe Paulo Cabrita, por isso, também é uma pessoa importante na vida, na história deste agrupamento, não só por lá ter sido dirigente, mas pela forma, para mim, penso eu, exemplar, como continua a fazer isto que o chefe Almerindo agora dizia, cumprir a sua promessa escutista, na primeira promessa batismal, que é na vivência da fé e na prática, não só dominical, mas também todo o Evangelho no dia a dia. Por isso, agradecemos também ao chefe Paulo Cabrita o apoio que tem dado, nesta organização, mas também na vida de toda a paróquia, e dá-lhe agora a palavra, chefe Paulo. Mais uma vez, boa tarde a todos. Não estava previsto, não fazia parte do protocolo da organização, esta intervenção. Portanto, de improviso, quero agradecer a vós, a vossa presença, quero agradecer a toda a colaboração. Este ano, a organização deste evento esteve mais a cargo do chefe Almerindo e do chefe Dimas, eu baldino um bocadinho, por isso, quero agradecer a primeiro lugar a vocês, ao chefe Dimas, ao chefe Almerindo, ao chefe João Martins, chefe do grupamento, o padre Nelson, que sempre nos apoiou, nas muitas reuniões que tivemos, muitas delas à volta da mesa, que é para se conseguir atingir melhor os objetivos. Como escutei-me, pois estou no meio, estão aqui elementos da fundação do agrupamento, que fiquei muito sensibilizado, quando toda a gente que passou no meu posto de controle, soube responder às perguntas, quando é que foi fundado o grupamento 781, o estiveiro também respondeu. Estão pessoas também mais novas, Alguns tive o prazer de serem meus corteiros, ainda sofreram um bocadinho, e está, está felizmente, o pessoal mais novo, que, é bom sinal, o 181 começou, e continua, e vai continuar de certeza. Portanto, para o 181, eu gostaria de uma salva de palmas. Muito bem, muito bem, muito bem. Já a terminar este momento mais de partilha, e de algumas palavras, e queria agradecer também muito a presença do Sr. Padre Vasco. Aleta! Deixem lá a cerveja, pá. Quero agradecer muito aqui a presença do Padre Vasco, que foi assistente deste agrupamento, dos assistentes vivos, não é? Só falta aqui um, que é o Sr. Padre Carlos Aquino, que não pode estar por razões óbvias, não é? Pois o Sr. Padre Carlos Aquino assume neste momento praticamente sozinho, a cidade de Loleé e comunidades vizinhas, e por isso era impensável estar aqui hoje. Mas o Padre Vasco conseguiu também, no meio da sua agenda, meter algum tempo para nós, certamente foi importante mais para os elementos mais recentes, como acaba por também eu ser importante para os mais recentes, aqueles que ainda são escutas, e por isso o Padre Vasco não estava previsto, mas uma palavra também se faz favor. Bom, boa tarde a todos. Olhem, esta possibilidade de ter estado convosco, concretamente com os que ainda são, para mim foi muito importante, porque eu sou um assistente que nunca fui escuteiro, e portanto foi uma aprendizagem, não é? Me penso que foi muito positivo ter passado por aqui, estar convosco, e aquilo que eu gostaria de facto de deixar era esta palavra, que num movimento tão importante quanto este, em que nós transmitimos valores aos jovens, que é isso que se trata também, não é? Transmitir os valores aos jovens, precisamos ter sempre como referência Jesus Cristo, que é aquilo que de facto é o modelo da nossa vida. Sem ele, tudo o resto fica vazio de sentido, e por isso, aquilo que vos deixeis de que cada um de nós possa sempre ancorar a sua vida em Jesus Cristo. E que procuremos todos, nestes momentos de encontro, também procurar confraternizar-nos com os outros, porque isso também é importante, não só através da memória, daquilo que já passou, mas também da transmissão, daquilo que ainda vem aí, não é? E que é importante haver esta ligação do passado com o futuro. Então, a todos um bem-ágio, e que Deus vos abençoe. O estúdio é alto capaz, e quanto é bom, ele é capaz. O estúdio é alto capaz, e quanto é bom, ele é capaz. Obrigado Padre Quares também pelas tuas palavras, agora as palavras que vamos ouvir são palavras também elas muito importantes, são as minhas, mas não são as últimas, portanto, depois se alguém dos presentes tiver gosto em partilhar alguma coisa, depois cita-se à vontade para aqui subir e partilhar, apesar de ser agora o Padre Nelson a falar, isso não significa que possam estar desatentos, porque quando eu falo, embora não diga nada de jeito, falo do coração, isso é verdade, e quero-vos começar por dizer uma coisa, efetivamente, porque sou um rapaz novo, não conheço ou já não me lembro da minha vida antes de ser escuteiro, eu faço parte da fundação de um agrupamento que tem 18 anos, o agrupamento 1201 da Conceição de Faro, aí comecei a ser explorador, depois com a minha transição para Évora, fui caminheiro no agrupamento 320, em Évora, depois instrutor da terceira secção, onde fiz o meu CIP e fiz curso de dirigentes no agrupamento 890, também de Évora, já regressado ao Algarve, fui assistente dos agrupamentos 1324 de Faro, 290 de Lolé, agora assistente de mais três agrupamentos, que amo os três por igual, sou assistente de Silves, de Lagoa e do Carvoeiro, e ainda também acresce a assistência espiritual do núcleo de Lagoa, da Fraternidade Nuna Álvares, e também, como disse o Chefe Dimas, sou o assistente regional, também apoio a Junta Regional no Algarve. Por isso, como podem ver no meu percurso de vida, que é muito curto, o escutismo sempre esteve presente, e por estar presente, não falo apenas como um padre que tem escutismo na paróquia, mas como um padre que sempre foi escuteiro. Acredito muito movimento, acredito no projeto, e acredito precisamente que ainda há alguma coisa para oferecer aos jovens de hoje, através deste movimento. Mas digo-vos, e já o tenho dito em várias circunstâncias, temos que nos atualizar. Não podemos viver com esta mania de que o escutismo para ser escutismo tem que ser o escutismo que nós vivemos. Na Igreja, quer sejam movimentos, as congregações ou outras coisas quaisquer, são respostas do Espírito Santo a momentos concretos. A partir do momento que esses momentos, esses contextos passam, se o movimento não se atualiza, então morre. E este pode ser um problema também do escutismo. Ainda ontem dizia alguém, o escutismo aparece para ocupar os jovens. Se hoje for esse o objetivo do escutismo, ele vai morrer. O escutismo hoje tem que existir para desocupar os jovens. É diferente, é precisamente o oposto. Hoje o escutismo existe para os tirar das redes sociais, dos telemóveis, das correrias da vida, do stress dos estudos, da azáfama das famílias. É precisamente o movimento contrário. O escutismo existe para isto. E por isso não podemos levar isso para o escutismo. A nossa vida é algo totalmente novo que nós queremos dar aos nossos jovens. Por isso as nossas experiências são muito boas. Eu às vezes também com alguma melancolia, ainda partilho lá na Junta Regional, que saudades eu tenho de fazer as latrinas nos acampamentos e pôr-me de cocas para obrar à vontade, não é? Ainda me lembro da primeira vez que fiz um cocózinho em campo. Foi a olhar para a estrada nova, a autostrada que nós chamamos a Via do Infante. Dava eu ali a obrar, os carros a passarem por todos os lados. Os coitadinhos não podem fazer um acampamento se não tiverem uma casa bem de volta ao conhecimento. Pronto? Olha, os tempos mudam, mas não podemos viver agarrados ao passado, não é? Mas acreditar num movimento e num projeto. E o projeto tem um objetivo primeiro, que é a concretização daquilo que nós escutávamos na segunda leitura de hoje. Deixar o homem velho e atingir o homem novo. Este é o projeto de Baden-Powell, é o projeto de Jesus Cristo e por isso nós podemos fugir por onde quisermos, mas ser escuteiro é essencialmente sermos cristãos. E por isso, queridos irmãos, se vocês hoje perguntam, passado estes anos todos, de termos deixado o agrupamento, será que é que continua a ser escuteiro? Porque nós costumamos dizer aquilo, escuteiro um dia, escuteiro toda a vida. Não. Escuteiro um dia, continuas a ser cristão, continuas a ser escuteiro. Isto sim, isto está correto. Portanto, se tu continuas a viver o teu batismo, a tua prática, os valores do Evangelho, a comunidade continua a ser importante para ti, continuas efetivamente a ser escuteiro. Porque a tua promessa tinha lá isso bem explícito. Cumprir os meus deveres para com a Igreja. Isto estava lá explícito no dia da promessa. Não os tenho cumprido, deixei de ser escuteiro. E por isso, hoje, novamente, este convívio serve para reavivar em nós este ardor primeiro do dia da promessa. Termino dizendo que seria muito importante, no próximo ano, nós redobrarmos as presenças neste almoço. Precisamente porque o Dimas, o Paulo e o Almerindo, todos eles chefes, não é? Quando pensam nos antigos elementos, pensam naqueles de que têm a memória. E quantos existem que nós não nos lembramos e que podiam estar aqui hoje? O escuteiro que deixou o agrupamento há seis meses atrás, como dizíamos ontem, já é antigo escuteiro, já merece estar aqui. Portanto, esta é esta malta mais nova, não é? E faço o apelo também, embora eu também seja dirigente do agrupamento, faço o apelo a que levem a mensagem, chefe Zé, chefe Mena, por aí fora, levem a mensagem aos outros dirigentes de que o almoço foi um espetáculo e que quem não veio ficou a perder. Hã? Quem não veio ficou a perder. Ao mesmo tempo, levar esta mensagem aos pais dos atuais elementos, que era importante que os miúdos hoje aqui estivessem, não é? Para ouvirem tantas coisas que já ouvimos da boca do chefe Dimas, chefe Almirinho, chefe Paulo, e só este convívio. E perceber que a sociedade de silves está mais respirável hoje, no ano 2018, porque uma grande porção deste povo viveu o escutismo. Isto influenciou a paróquia, influenciou a cidade e vai continuar a influenciar. Por isso desafio o agrupamento a levar mais a sério este convívio. Convido-os a cada um de vocês a porem em prática esta audácia de ir ao encontro dos vossos antigos colegas e os convidarem a que estão presentes. E com isto tudo, me calmo. Amém. Amém. Então, com muita liberdade, quem quiser dar uma palavrinha, mas antes da... Vem já dar a palavrinha, é que gostava que o chefe Almirinho viesse explicar algo que aconteceu no jogo, só para todos ficarem então a perceber, e depois damos a palavra. Desculpem lá mais uma vez por me ouvirem, mas como nós estamos na organização e que fazemos com tudo o que fazemos é do fundo do coração. Há um pormenor que eu me percebi no meu posto e que eu queria esclarecer. Não deve haver dúvidas para não haver divisionismo, porque quando há dúvidas, geralmente um diz uma coisa, outro diz outra. Há uma das patrulhas que fez o seu percurso, como se diz, a cavalo, ou seja, de automóvel. Permitam-me que é o do fundo do coração diga isto. A nós não foi posto limites a maneira como passavam pelos postos. Também não foi a dizer que era de automóvel, nem de avião, nem de qualquer outro meio de transporte. Mas há uma justificação. Nós todos somos humanos, somos cristãos acima de tudo. Havia um bebê de tenra e idade que viajava nesse automóvel. Pode finalizar, está justificado. O casal, para participar, participou porque tive a oportunidade de arranjar o automóvel, o próprio automóvel, e cumprir aquilo que lhe foi pedido. E eu peço, e eu peço que todos compreendam, que eu possa andar muito bem porque não tenho criança nem bebê. Mas há sempre uma razão. E o diz que disse é um gumo de duas facas. É uma faca de dois gumos. E este esclarecimento é importante, porque alguém saia daqui e dizia, olha, alguns fizeram assim e a organização não diz nada. Eu, quando tinha os meus filhos, não os deixava em casa. Faziam barulho na igreja, mas aprenderam a ser cristãos, indo com os pais, vivendo com a comunidade, perturbavam outros, paciência. É necessário o cristão ter paciência, calma e perseverança. Obrigado. Bom dia, meus senhores, meus amigos, companheiros, colegas, ex-colegas do Jogotismo. Eu aproveito esta oportunidade para vos desejar a todos uma muito boa tarde. que aproveitem este momento de repastro, este momento de convívio, que em tudo isso está consignado nos princípios do Jogotismo. E há uma coisa que eu não quero esquecer aqui. Na minha promessa de dirigente, dizia eu, desempenhar o melhor possível as obrigações do meu lugar. Eu também fui dirigente do Jogotismo. E essa é a última fase, que compunham três parâmetros, aliás, perdão, quatro parâmetros. As três eram homónimas a qualquer um dos elementos que compunham, mas a quarta era o desempenhar o melhor possível as obrigações do meu lugar. Quem se lembra, lembra. Quem não se lembra, fica a recordar. Os três princípios do Jogotismo, ainda hoje me lembro, como se eu me lembrasse da minha primeira entrada no Jogotismo. Eu fiz a minha promessa no dia 5 de abril de 1970 e saí em setembro de 1986. E pá, agora fui apanhar desconfinido, não é? Eu sou grande, mas não sou chefe. Sou grande. Sou grande e largo. Olha, foi, eu digo-vos sinceramente, já ouvi aqui muita coisa hoje, coisas bonitas, coisas lindas, ditas quer para os senhores assistentes, quer para companheiros nossos, e eu tenho pena, e há pouco ouvi aqui uma pessoa dizer que tenho pena de estar aqui, acho que foi o padre, não só o que disse, que os jovens, os mais novos, iam estar aqui. Porque eu digo-vos uma coisa, se há escola, se há movimento, se há alguma coisa que dentro da Igreja conseguiu mudar, mudar alguma coisa, foi este o Júlio. Eu aprendi com o Madame Paul as técnicas, mas aprendi com o Jesus Cristo a vontade de servir os outros. e para uma razão, eu depois de algumas divergências da minha vida, dediquei 28 anos da minha vida a servir o povo, a servir aqui a estudar a ciúlense. Como vocês sabem, eu sou o professor da Monsignor, a estudar 28 anos. E foi aqui, desde o Júlio, que deu este ano, me deu este ano, me pôr-se-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Foi uma alegria enorme, foi uma alegria enorme quando ela nasceu, foi a primeira neta e agora, foi uma alegria enorme ser padrinho dela como limita. Meus amigos, é salvar o descer que eu venho, o descer convívio, este é um bocadinho maior do que os outros que ontem que eu estive, mas quero agradecer a todos aqueles que deram o curto ao manifesto para fazer isto, e dizer-lhes que agradeço de fundo de coração estar aqui presente hoje. Eu não era para estar aqui presente porque amanhã para a santa de casada, eu costumo fazer sempre, para os anos de casada e a pátima, e já era para ele e a mim, mas bom assim, é com muito gosto que sei que estou e desejar a todos o resto do meu convívio e dizer-vos que vale a pena ser escutista. Olha, irei-lhes dizer mais, eu fui para a tropa, logo a seguir ao escutismo, saí daqui e fui para a tropa, e a tropa não me custou nada. Para mim a tropa foi um passeio, e fui para o ultramar, portanto, é aqui nos escutismos e não me tudo, não me tudo. Muito obrigado a todos. Eu não vou dizer que isto não estava previsto, porque se calhar até estava e eu não sabia. Pronto. Olha, eu sou uma chorona nestas coisas, e como vocês perceberam, logo lá na missa, ao iniciar a canção do escuta, vocês devem ter percebido que eu não consegui cantá-la muito bem. E graças a Deus também vi lágrimas e emoção nos olhos daqueles que estavam logo ali assim à frente. Portanto, isso significa que realmente, portanto, nós todos que passamos pelo escutismo, o que passamos por lá de uma forma muito intensa, portanto, e que até hoje perdura. Eu falo por mim, eu cada vez que há promessas, eu emociono-me sempre. Foi o melhor tempo da minha vida. Adorei, portanto, e tenho aqui muitos que foram lubitos, como eles já disseram. Portanto, foram do meu tempo, a Mena, a chefe Mena, que agora é a chefe e continua, foi dos lubitos comigo. Na altura, portanto, não havia, houve raparigas e depois deixou de haver. E quando eu entrei, nós formámos a Patrulha Gazela, precisamente para orientar e auxiliar os mais pequeninos, os lubitos. Portanto, é muito bom até hoje. Eu conhecê-los praticamente todos. Muitos deles me chamaram, olha, a minha madrinha dos escutas, porque tenho afilhados não sei quantos. E queria-lhes dizer que realmente o escutismo, para mim, ainda hoje se reflete a tal parte prática, ainda hoje se reflete na minha vida. E não só, portanto, eu fui escuteira, acho que continuo, como o Padre Nelson disse, eu continuo a ser escuteira. Porque eu tenho o meu grande chefe primeiro, que é Jesus Cristo, continuo na igreja deste centro, portanto, isso significa, isto tudo me disse alguma coisa. E é, realmente, acreditando em Jesus Cristo, é muito mais fácil. Alguém, ali na mesa onde eu estou, naquele cantinho, dizia há pouco que, para quem crê, é muito mais fácil viver. É muito mais fácil estar aqui neste mundo e compreender tudo o que nos rodeia. Portanto, é isso que eu tento fazer no meu dia-a-dia e continuo a viver, cada dia, no meu trabalho, no meu convívio, na minha família, com os meus amigos, a lei do escuta, que é essencial. E se nós todos a seguirmos, tendo Jesus Cristo como o nosso grande, grande, grande amigo, vamos longe e vamos acreditar. Obrigada. Não há candidatos para falar. Então deixou o meu critério. Vamos para uma outra geração. Minha altura de explorador, Alva. Meus amigos, só tenho a dizer uma coisa. O almoço estava muito bom, até agora, para a carreira. O que é que quer dizer sobre isto é, fui empanhado de espírito, claro. Então, no escutismo tinha cerca de seis anos de idade, ará-mascote, bebido, não é? E por acaso, em sede, fui para a tropa e por aí fora. Isso não é importante. O que é importante é que, bom, penso é que continuo a ser escuteiro, estou presente, sou escuteiro. E desejo a vocês que continuem, passem o resto de uma tarde boa, não há-me nada a dizer, vocês estão a dizer tudo. Pronto. Obrigado. Eu e a malta de Portimão, também. Obrigado a todos por esta oportunidade, esta coisa das gerações em muita gira. Obrigado, principalmente, para quem esteve connosco, comigo, diretamente. João Estiveira. Salve de palmas, João Estiveira. A das pessoas que esteve na minha geração, a única pessoa que está aqui hoje, fez parte, comigo, tanto dos corredores, como também dos pioneiros, na altura, os júniores e os séniores. Nós passamos desde os celebitos, júniores, séniores, caminheiros. Foi com muito gosto que eu participei nos escuteiros. foi com muito gosto que eu estive no agrupamento 98 em Faro. Ainda sou mais antigo. Dói. Sinto Faro e para... Isto esteve sempre ligado ao 181, por razões que algumas pessoas daqui conhecem, mas posso-vos explicar. A minha mãe faz parte, a minha mãe faz parte, foi membro fundador do 181. Fazia todo o sentido que eu, quando regressasse, ou quando viesse de Faro, ou ingressasse em Silves, fizesse parte também do 181. Foi dos momentos mais felizes que eu estive na minha vida, e desses momentos felizes que eu estive na minha vida, permanecem até hoje. E vivendo Baden-Poel, vivendo aquilo que o escutismo para os rapazes nos transmitiu, é a minha vivência de todos os dias. Aquilo que eu faço todos os dias na minha prática profissional, naquilo que eu faço em casa, tem a ver com o escutismo para rapazes. Guiado, certamente, pela educação cristã que me foi transmitida, que eu agradeço profundamente. Quero agradecer também, muito especialmente, essa vivência que nos foi proporcionada, ao Chefe Paulo, que era o nosso Chefe de Grupo, e principalmente ao Chefe Dimas, que nos aturou incansavelmente, enquanto nós éramos uns jovens inconscientes com dois S's. Muito obrigado, Dimas. Muito obrigado, Paulo. Com estas situações todas, como é que se diz, pontos cardeais todos, Baden-Poel, Jesus Cristo, o Paulo e o Dimas foram os nossos pais dentro do escutismo. E nós temos essas referências hoje em dia, quer dizer que somos homens inteiros. E agradecer por isso. e chamar a atenção também de quem é mais jovem hoje que está aqui, que o escutismo é uma escola de virtudes, e que o escutismo é uma escola de homens para a vida inteira. Muito obrigado a todos. Boa tarde. ...181. Para isso, eu chamava aqui alguém para esclarecer essa resposta, porque é importante esse esclarecimento. e chamava aqui um escuteiro dessa altura, 1904. 1904. Joaquim António. Patrulha Lobo. Patrulha Lobo, os nossos queridos amigos, o Nifácio, os irmãos de Sousa, o Joaquim Favo, o Chico Zé, o Francisco Zé, o João Alves, que era o que amanhei, o Zamanel Alves, o João não, o Zamanel, foram anos. Antes que constituísse-me a Patrulha, que era a Patrulha Lobo, que foi campeã nacional, regional, nos regionais que faziam, e foi o Joaquim Favo que me convidou a mim, ao meu irmão, o Joaquim Favo. Nós, naquela altura, inventávamos grupos de futebol. E o académico, e o académico Vitória, os mais novos tinham um, e os mais velhos tinham outro. É o irmão, é mais velho do que eu, tínhamos um grupo, eu tinha outro, e andávamos sempre lá para tratar dos mais novos. Carlos Garcia fazia parte do académico, e o irmão fazia. E então, um dia, o Joaquim Favo, ali na rua, 5 de Outubro, onde nós tínhamos, onde nós tínhamos a sede dos dois grupos, nós fazíamos, fazíamos as secretárias, com as caixas de chapéus do, vinham por os chapéus, que eram vendidos da deputada, da chapéus do Marcelino. E então, o Joaquim Favo vinha com uma bandeirola, e vinha a assumir, e ia para uma das reuniões da Patrulha, e convenceu-se a ir. E foi então que começamos, e começou realmente, a iniciativa do agrupamento de 180 grupos, com o patrocínio, já foi aqui falado, do Chefe de Gonçalo de Rios. Bom, eu quero ser muito curto, porque eu não quero vos ocupar muito tempo, já sou, já sou a ouvir, e alguns estão cansados, e têm que seguir. Mas só para vos dizer, o agrupamento, eu tinha, na altura, 11 anos. O agrupamento foi fundado em Fevereiro, oficialmente, e eu tinha 11 anos, e não podia ser explorador. Mas fizeram-me especial a favor, me incluíram na Patrulha Aviado, da qual está o Almerito, está o Albi Figueiras, está o Carlos Garcia, o João André que já falou sempre, e criamos a Patrulha Aviado. Foi. E então, eu era para ser levito, mas como nesse ano, ia fazer os 12 anos em Junho, acabei lá para ser explorador. Foi um favor que me fizeram, nessa altura, tanto achei que não achei a ser levito. Os patrocinadores, isso foi em 1964. O chefe de agrupamento era o pai do Fábio, o Salvador Fábio, o secretário de agrupamento era o meu pai, o Jorginho Gonçalves, e o assistente era o seu padre Oliveira, que era o prior aqui da nossa paróquia. Portanto, foi assim que surgiu. E depois havia uma madrinha do agrupamento, que era a esposa de um médico aqui no local, que era o doutor Pimentel, que era a dona Coutil, que foi madrinha do agrupamento, e também, por coincidência, foi a minha madrinha, que era o mais jovem naquela altura. Portanto, foi em 1964 a data oficial. Aliás, como morou-se aqui, em 2014, aqui no Grande Almoço fizemos, onde foi um dos organizadores o Paulo e o Galo Marino. Eu também fiz parte, o Almeida e o irmão também fizemos parte da Comissão de Organização, e fizemos aqui os 50 anos do agrupamento. Portanto, isto é a história que eu conheço, que eu estive no escrutismo pouco tempo, desde os 11 anos até os 17, depois de sair. Mas foi uma escola de virtudes. Foi realmente uma coisa que me ensinou, primeiro, a dirigir, primeiro, a ser humilde, também, por ouvir. E depois tínhamos aquelas Olimpíadas que nós fazíamos, cuja medalha era exato uma coisa desta cortiça. e hoje no terceiro lugar tinha uma dos pinhejos, uma pequena, ajudem-me a dizer, uma pinha. E, portanto, era assim que nós dávamos os prédios. Era tudo muito simbólico, mas era tudo muito partilhado. E depois tivemos os famosos acampamentos aqui no Almojão, um acampamento em que as duas patrulhas de Silves, uma ficou em primeiro lugar, foi a outra, a Dinha, que era a viagem, ficou em terceiro e a segunda foi a Muita Vida e depois foram os outros. Eu tive a felicidade com o chefe de Imas fazemos parte de uma patrulha única. Não se fala lá entre as patrulhas que têm o nome de um animal. Nós fizemos parte de uma patrulha vegetal, que era a patrulha Cebola. A patrulha Cebola que fomos os dois fazer nas caldas de Mons Chico fazíamos a comida para os chefes da Insiga de Madeira. Insiga de Madeira de qual participaram aqui de Silves, o meu irmão Zé Manel, o Zé Manel Sousa e o Bonifácio. E era o nosso patrón, o nosso assistente, era o padre Gombô, que era assistente militar, e que punha o pé em cima da barriga do Domingos, ali na escala de Mons Chico, e diz lá, que limpa e telégio, e o Domingo não dá prazer. Pois são histórias, para nós, os mais novos, não me diz nada. Bom, já agora aproveito para virar duas coisas. Depois destes anos todos, e a gente vai ao longo da vida, quando somos novos, vamos sonhando. E o sonho realmente manda a vida. E quando nós deixamos de sonhar, deixamos de viver. Já o nosso, havia um filósofo, o professor Agostinho da Silva, que dizia que para a idade, para a minha idade, para a nossa idade, não para as outras, tinha uma quadra muito interessante, que era esta. Já não corre como corria, já não salve como saltava. Sei mais do que sabia, e sonho mais do que sonhava. Portanto, esta é a grande realidade. Nós não podemos deixar de sonhar. E sonhar é manter-nos vivos, é mantermos esta, esta, estes princípios do espetismo, que é o princípio da confraternidade, da solidariedade. E portanto, eu vou-vos acabar, porque eu normalmente, eu agora nesta altura da minha vida, vocês os mais novos são pais, têm afins pequenos, eu tenho o grande privilégio de ser pai, e de ser já avô. E uma das coisas engraçadas, que é importante, vem da família espetista, é realmente o desenvolver a família. A família é a base de tudo. independentemente da religião, independentemente da política, independentemente do campo, do futebol, a base da sociedade é a família. E eu aprendi isso com os meus pais, com os meus avós, e é isso que é preciso transmitir. Aliás, a Sagrada Família é também um símbolo da nossa sociedade. E é uma coisa engraçada, e vou terminar com uma coisa que eu não estava à espera daqui hoje, mas normalmente, e eu como tenho uma vida muito atribulada, por várias razões, mas vou agora aqui especificar, nem nos interessa, mas, no Natal, quer os meus nantes, quer os meus filhos, dão-me prendas, já não são aquelas prendas materiais, nós dão-nos um livro, os meus filhos gostam de prendas materiais, mas eles dão-me um pote, neste último Natal, daram-me um pote com uma série de bilhetes tipo de rifas, lá dentro, uns já com palavras e com frases feitas, e outros para eu fazer. Isto é, quando nós estamos num período de vida em que as coisas são mais complicadas, temos que pensar o porquê. Porquê é que nos acontece isto? Porquê é que vivemos? Porquê é que morremos? Porquê é que sofremos? E então é engraçado, eu hoje saí, por caso, e fui ao pote, fui ao pote, e encontrei, tirei um, tirei um, um papelinho, e, e então tenho aqui escrito para os meus dois netos, eu tenho quatro, mas este é um casal, e diziam, e diziam assim, neste papel, onde fores feliz, fica, onde dormes em paz, sonha, onde os abraços forem os mais fortes, demora, o amor é um bem escasso, cuida-o. Muito obrigado. convívio do 181, demos voz às recordações, um por todos e todos por um, libertamos as emoções, com o silêncio pelos ausentes, respeitamos sua memória, partilhada pelos presentes, com todos se faz história, testemunhos de vida e experiências, para os mais novos motivar, alertas para as consciências, para o 181 se renovar, leopardos, lobos e veados, patrulhas da fundação, pelos mais velhos recordados, partilhando a mesma recordação, chefes perseverantes sem igual, são garantia para o futuro, comulgando do mesmo ideal, teremos um escutismo mais maduro, entre as canções trauteadas, com letras bem sentidas, fregâncias e fogueiras cantadas, juntas, na hora da despedida. Eu chamava aqui agora para gerações mais recentes. Boa tarde a todos, em nome do agrupamento, apesar de já não ser chefe do agrupamento, atualmente o chefe João está, atualmente é fora e não pode estar presente, mas disse com todo o coração que estaria convosco neste momento, e estas as palavras que vos deixo, para que continuarmos a fazer anualmente este encontro, porque é importante para todos recordarmos aquelas memórias que tivemos juntos, e que o escutismo é uma grande escola para todos nós, e por isso, anualmente recordamos estes momentos, daqueles que já estiveram e que quiseram estar hoje presentes connosco, um obrigado a todos, e em nome do agrupamento, vos deixo aqui o nosso obrigado. Bem, antes de mais, e na sequência do que o chefe Zé Manel disse, é bom ver-vos todos aqui, uma metade já fizeram parte da minha vida dentro do agrupamento, ou eram os meus chefes, ou foram da mesma secção que eu, ou alguns já, eu era ou dirigente ou caminheira, e eram mais novos, e estavam comigo. E é verdade, estão ali. E é com muita alegria que vos vejo aqui hoje, a comemorar, mais um ano que passa, a comemorar a amizade que se estabeleceu entre todos nós, e esta irmandade que é o CNE, e que é o nosso agrupamento 181. E vou ficar a olhar por vocês. Amém. Obrigada, amiguinhos do fundo do coração Por me terem cantado esta linda canção Bem, não posso dizer assim grande coisa E sou muito... Olá, Mariana Opa, não posso dizer grande coisa Ainda sou muito recente Mas daqui uns dias, faz 16 anos Diz-te também É verdade Sou muito recente no agrupamento Tive como mascote Muitos me conhecem desde pequenina Não sei muito o que dizer Mas vocês sabem sobre mim Do que eu fiz durante 6 anos da minha vida Dos meus primeiros 6 anos Do que propriamente eu Opa, mas... É... Uma honra estar aqui com vocês E saber que tanto como o agrupamento é especial para mim Como é para todos vocês E então... Opa, não sei o que é que é entendida mais É que é tudo a todos Terminou! 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 O que a pessoa pelo nosso posto Não são reformos Não são expostas Concisas e precisas Porque cada pessoa pode pensar de outra maneira Sobre a fé E também está certo A segunda vão ver que esse é isto de cor. Olhar para o telemóvel eu sei. Chefe Dimas, chefe Paulo. Vamos lá então cantar todos a canção do Adelo. Oh Dimas. Faltam aqui alguns patrulhos... Alguns, desculpe, alguns guias de patrulha. Levantar respostas. Não têm interesse? Assim é que é? Bem, vamos cantar. Eu pedi-lhes então para este momento que se colocassem de pé, por favor. E antes de cantarmos a canção do Adeus, eu vou pedir uma grande salva de palmas. Não batam já porque não sabem para o que é que é. Uma grande salva de palmas para o casalinho que hoje faz 29 anos de casados. Os dois dirigentes que o pervoeiram. Uma salva de palmas para ele. Olha o chefe Vasco, que vai cá a morrer. Ah, o chefe Vasco, a sua unha está com a outra. Está ali com a outra. Mas pronto, isto ao final de 29 anos é de esperar. Bom, o palco aguenta. Por isso, os antigos dirigentes, por favor. Quem foi dirigente do agrupamento? Posso aproximar-se aqui também. O quadro de baixo foi dirigente do agrupamento. Não se esqueça. Não se esqueça. Mas a graça tem que saber que foi dirigente. A canção do adeus é para terminarmos a atividade e ao mesmo tempo a honrar o nosso bolo que ainda não o vi. Onde é que está o bolo? Está na cozinha louvo lá. Pronto. Deixam lá por aqui a letra. Tantamos as duas tropas. É? Pronto. Chegou a hora do adeus. Irmãos, vamos partir. Vá, abraço, amém, Deus, irmão. Vamos nos despedir. Sim. Sim. Partimos com as praça em mãos De um dia a me voltar Com fé e confiança em mãos Partimos a cantar A Deus que fez pela amizade A Deus que fez pela amizade Nós vamos pedir Nos guardem unidade, irmãos E nos volta a reunir A Deus, irmãos A Deus, irmãos Tenhamos fé No nosso bem ideal O Deus será melhor, irmão A gente é tudo em Portugal Partimos com as praça em mãos E o dia a me voltar Com fé e confiança em mãos Partimos a cantar Senher, senher, senher EPP! Senher, senher, senher EPP! Senher, senher, senher EPP! Escuta sempre A gente é tudo em Portugal 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 A gente é coupada A gente não vai usar A gente é tudo em Portugal A gente é um todo em Portugal A gente é o todo em Portugal A gente é um todo o que Евg ningún l transistor Só o outro